Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... As eleições no Equador foram uma das eleições mais disputadas na América Latina. E Guilhermo Lasso, uma figura do conservadorismo clássico equatoriano e latino-americano, venceu as eleições por uma margem minúscula, em que quase dois milhões de equatorianos, especialmente aqueles vinculados a Iaco Pérez del Pachacuti, não votaram nessas eleições. Chamaram claramente um abstencionismo, porque padeciam de uma hostilidade já clássica contra o governo progressista de Rafael Corrêa, que insistiu no extrativismo, numa espécie de exercício autocrático do poder, sem negociação com o parlamento e sem negociação com as comunidades indígenas. É esse progressismo que chega no governo e pensa que o resultado das eleições assegura um passaporte para a eternidade. Amarga um exílio, sai pela direita e está tentando um acordo com o atual governo, para voltar a ter direitos políticos. Nesse contexto, Guilherme Olaço, da direita, operou uma grande mudança nessa disputa eleitoral. Não só recolheu todo o apoio da direita clássica, contra o candidato do correísmo, vamos chamar assim, como assumiu a agenda identitária. A denúncia da desigualdade salarial das mulheres, o feminicídio, a condenação clara da xenofobia, de todas as formas de discriminação e opressão, assumiu uma agenda ecológica, assumiu toda a agenda do liberalismo de esquerda. Um candidato de direita, declaradamente, a favor da modernização da economia, da abertura da economia, de fortalecer o papel do Equador na OCDE, o pacote completo dos liberais. Qual é a grande novidade dessa vitória conservadora reafirmada, hoje, dia 24 de maio, no discurso de posse de Guilherme Olaço? Um discurso de espírito republicano, defensor da democracia, do pluralismo, da vacinação em massa dos equatorianos, do combate ao feminicídio, da defesa das mulheres, da defesa dos indígenas, saudando, inclusive, a presidente da Assembleia Nacional, o covil de ladrões lá do Equador, o parlamento, que é presidido por uma indígena amazônica, Guadeloupe Iori. Iori, que é do Pachacuti. Então, vejam, um governo de ultradireita. Olha a adaptação. Isso que a gente tem que atender. E entender. Um governo de ultradireita, afinado com o liberalismo econômico ultra, a lá Paulo Guedes, que é o que se pratica no Equador, que, recordem, nem moeda nacional tem. A circulação é do dólar, é uma economia dolarizada, tal como ocorre com El Salvador. E, claro, o status de Estado Membro Associado de Porto Rico. Ele adota toda a agenda, agenda ambientalista, agenda identitária, dos direitos humanos e tudo isso, falando e declarando isso. A vacinação em massa, nos primeiros 100 dias, ele anunciou que vai vacinar 9 milhões de equatorianos. Bolsonaro lá, um dos poucos presidentes latino-americanos, que compareceram à posse. A grande maioria mandou a representação diplomática. E Bolsonaro teve uma aula de como a ultradireita equatoriana, nas condições que necessita negociar, atendeu toda essa agenda, mostrando, estimados, que essa agenda não é incompatível com o liberalismo de direita, inclusive no terreno econômico. Algo que a gente já tem dito, que aqui no Brasil está acontecendo, uma parte dos banqueiros são verdes, a Rede Globo defende a ecologia nos termos limitados de uma indústria capitalista, defende a agenda identitária, tudo isso é compatível com a ordem liberal, porque é impossível superar essas opressões nos marcos do sistema capitalista. Há algumas perguntas claras. Em primeiro lugar, é claro que está correndo uma negociação entre Guilherme Mulaço e Rafael Correia. O presidente eleito e que tomou posse hoje no Equador, ele, que já é o presidente do Equador, falou num governo de conciliação nacional, inclusive de unidade nacional, do fim das perseguições, o que, numa linguagem cifrada, dos políticos vulgares, da qual ele é uma representação, assim como Rafael Correia também, é claro que tem um indício de que haverá uma pacificação que tem que passar pelo judiciário. De resto, o presidente, já em funções, anunciou que vai ter uma relação completamente distinta com o parlamento, defendendo uma separação completa de poderes. Por quê? Porque no interior da chamada Revolução Cidadã, quando eu disse aqui que Rafael Correia praticava uma espécie de autocracia, é que ele, de posse da legitimidade da Revolução Cidadana quanto ao antigo sistema político equatoriano, liberal e corrupto, concentrou nas suas mãos, porque tinha maioria parlamentar, cada uma das decisões. Os parlamentos cedem completamente ao presidencialismo latino-americano. é a coisa mais fácil que tem que lidar com deputados e senadores, porque eles não só têm a coluna muito frouxa, como são corruptos. Se vendem por qualquer coisa. Corruptos de alto calão ou de baixo calão, vamos chamar assim. Corruptos das altas finanças e corruptos das pequenas obras dos municípios e, sobretudo, da própria reprodução parlamentar. Então, o laço assume, com uma taxa de desemprego gigantesca, com um superendividamento do Estado, com problemas fiscais terríveis que já mostraram sua afeição na explosão colombiana. Não tem como resolver a crise financeira do Estado apresentando-a como se fosse uma crise fiscal e passando prejuízo para o povo, através do aumento de impostos e múltiplos mecanismos. De tal maneira que a combinação da crise econômica com a crise política no Equador coloca o governo de Guillermo Lasso, um governo de direita, ultraliberal também na necessidade de negociar. E o movimento indígena negocia também. Nesse capítulo, a gente sabe que, lá no Equador, todas as vezes que o Pachacuti foi para o governo, implicou em derrotas gigantescas do movimento indígena. E, nesse contexto, quando o Pachacuti vai ao governo, a Conai mobiliza as massas. Tem uma cultura nos movimentos populares contra qualquer forma de liderança. Ora, a Conai é uma confederação das nacionalidades indígenas, portanto, tem uma concepção de movimento. É como se fosse um grande sindicato, estou falando aqui. É muito mais do que sindicato, porque é uma representação movimentista de toda a comunidade indígena que é gigantesca no Equador. não estou falando das comunidades indígenas do Brasil. Algo substancialmente diferente. Eu sempre marco essa diferença entre a questão indígena aqui, na Bolívia, no Equador, no Peru, no México, que, dada a magnitude da presença indígena em relação ao percentual da população, torna a situação muito mais densa do que na questão brasileira. A despeito de a política de extermínio ser a mesma. Não é a mesma também porque a capacidade de resistência é muito maior. Então, veja, a Conaê, ela tem essa capacidade movimentista. O Pachacuti não é uma representação parlamentar e uma representação partidária para efeito de eleição. Iaco Pérez, que foi o último candidato, em função desse acordo com uma indígena amazônica do Pachacuti, que se torna presidente da Assembleia Nacional, com o apoio de Guilhermo Lassos, conservadores, faz com que Iaco Pérez, que foi o último candidato presidencial, abandone o Pachacuti. Quer dizer, o partido vive numa crise permanente desde 2001, desde as grandes movimentações de 2001. Um partido indígena é impossível nas condições latino-americanas. A questão indígena não tem solução, se não, se tiver uma solução para o Equador como tal. De resto, não creio, como alguns analistas pretendem, que o Estado plurinacional sofre alguma ameaça no Equador. O Estado plurinacional é uma conquista, chamemos assim, civilizatória, muito importante. Vários povos, um Estado, a concepção plurinacional do Estado é uma solução latino-americana de extraordinária valia, que deve ensinar para os canadenses, para os espanhóis e para todos esses europeus aí. aqui tem uma solução sólida, baseada na nossa experiência, que não é importada de lá, não é uma imitação barata, ao contrário, nasce das entranhas da América Latina e no Equador teve a sua tradução constitucional. Então, não há a menor ameaça do plurinacionalismo no Equador. Isso é uma conquista que veio para ficar. O problema é que dentro dessa nova institucionalidade, a questão indígena não tem uma solução. se o Equador não rompe, finalmente, com a dependência, com o subdesenvolvimento e abre as portas para o socialismo, é simples assim, não tem solução para a questão indígena, nem para o extrativismo. Então, esse impasse histórico que nós vivemos na América Latina, cuja tradução equatoriana é muito adequada para todos os dramas dos povos indígenas da América Latina, que alguns países são maioria da população, eles estão exibindo a necessidade de um outro patamar de discussão. Só a crítica e a defesa ao extrativismo, a defesa dos territórios não basta. A tradução de um partido político, dentro de um sistema político renovado, que é o equatoriano, também não é suficiente. Aí, a condição de dependência e de subdesenvolvimento conta. Nessa semana e nesses últimos meses nós estamos vendo um aumento, uma elevação dos preços das matérias-primas e dos produtos minerais, dos produtos agrícolas e minerais no mercado mundial. Ora, isso exerce uma pressão renovada nas burguesias criolas que vão atuar em consequência. Com o poder de corromper comunidades indígenas, tornar a pressão sobre os territórios maior e a ambição do balanço de pagamento ampliando uma economia exportadora agro-mineral. É uma tendência latino-americana se exerce no Brasil sob circunstâncias diferentes. Mas lá no Equador coloca um elemento de tensão muito grande entre a Conay e o Pachacuti e entre os dois e o governo. Águas turbulentas. O baile apenas começa. De novo.